Música Rickory de Curry Duck Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Curry Duck Rickory de Curry Duck Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Curry Duck Rickory de Curry Duck Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Curry Duck Rickory de Curry Duck Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Curry Duck Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tõe-toe-tõe-tõe Dedinho pra cima Dedinho pra baixo Dedinho na cabeça Cabeça! Rararararará Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tõe-tõe-tõe Drew de Curry-tõe-tõe Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz! Tacha clue do que Eva Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu queixo, no queixo Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé, pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer tchau Tchau! Tchau! A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Joelho Pé Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Olhos Ouvidos Boca E Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Cabeça Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Joelho Pé Olhos Ovidos Boca E Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Joelho Do 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 Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Do you, 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 do you Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Vem o zlopilo Vem o zlopilo Vem o zlopila Vem o zlopilo 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 Polly tinha uma boneca, deu um dodói E rápido ligou para o doutor O doutor a caminho sem demora Toque, 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 ele bateu na porta A bonequinha foi examinar E disse que ela tinha que descansar Alguns remédios ele receitou Que gente fina que é esse doutor? Que gente fina que é esse doutor? A bonequinha foi examinada Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora 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 Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Meu lindo bebê Returna em paz Um passarinho Eu vou te dar Se o passarinho Não cantar Um lindo anel Eu vou comprar Mas e se o anel Não servir Uma luneta Vou te dar Mas e se a luneta Se partir Uma linda cabra Te fará rir Mas e se a cabra Se perder Uma charrete Compro pra você E se a charrete De repente virar Um cachorrinho Eu vou te dar E se ele não quiser Ficar Um lindo cavalo Eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será Um bebê mais lindo que a Você ainda será Um bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Um bebê mais lindo que a Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovotubarão Na dia rápido Para casa Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Verd Personally Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Cand Aur getere A moça letra Plus pouco pregnant Duke cuant GB nosu Goku Trip Pertone 杀 J Cab Pertone 65 grill 球 Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez, oito, um pequeno bote Dez, nove, oito indiozinhos Sete, seis, cinco indiozinhos Quatro, três, dois indiozinhos Um, o pequeno bote Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez, o pequeno bote Dez, nove, oito indiozinhos Sete, seis, cinco indiozinhos Quatro, três, dois indiozinhos Um, o pequeno bote Dez, nove, oito indiozinhos Dez, nove, oito indiozinhos Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Hora de acordar Din, din, dom Din, din, dom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Hora de acordar Din, din, dom Din, din, dom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Din, din, dom Din, din, dom Diz, nove, oito indiozinhos 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 species Diz, nove, oito indiozinhos Perto do rio, tem melancia Voltar pra casa, eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Inútil o cavalo, mudando o sapato Perto do rio, tem melancia Voltar pra casa, eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Encontro uma faca, comendo jaca Perto do rio Perto do rio, tem melancia Voltar pra casa, eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Encontro um gato, pensando com um rato Perto do rio, tem melancia Voltar pra casa, eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Encontro um macaco, imitando um sapo Perto do rio 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 O que é isso?